Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Falador, que estamos aqui para mais um vídeo do canal E bom galera, que vamos gravar hoje Hoje vamos gravar mais um vídeo aqui de jogos de celular, né? Como eu só estou gravando jogos de PC, né? Eu gravei até histórias de jogos de terror, como o Jolibis Eu gravei dois vídeos, tanto da fase 2, que é o Jolibis Face 2 Quanto o Jolibis 1 Então se você não conferiu, pode conferir Não sei se vocês perceberam, mas eu estou falando meio baixo assim Não é porque está de noite, mas é porque está de manhã E eu estou gravando esse vídeo bem cedo Que agora já é quase 10 horas da manhã Eu não sei se é considerado tarde ou manhã Não sei se é considerado... não sei se pessoas em igreja estão dormindo Mas para não correr risco eu faço isso Mas enfim Hoje eu vou jogar aqui o fã game de um amigo meu Que um amigo meu criou exatamente O nome dele é Tio Abacaxi, tá aparecendo ali no canto superior direito O game feito por ele Realmente eu gostei bastante do jogo Se vocês quiserem conferir o canal dele também está na descrição Ele é fã de FNAF assim como eu Não sou fã de FNAF também Como ele gosta de gravar... Como ele é fã de Just Shapes and Beats Ele tinha falado isso para mim Nos comentários lá do último vídeo de Just Shapes and Beats E bom, sem mais delongas vamos começar a jogar, tá? Vamos ver aqui nos extras Que por mais que a gente não passe a noite 5 e ele está liberado Esse aqui é os extras com os animatronics Que no caso é o 20, né? Que deve ser o animatronic principal do jogo O Scratch Que é um segundo animatronic E o Creepy Que é meio que o Golden Freddy do jogo Bom, a função do jogo é bem simples É mais ou menos igual ao FNAF 1 Misturado com o FNAF 2 Tanto no FNAF 1 porque tem câmera e portas É, mas no FNAF 2 também tem câmera, né? Então não faz diferença o que eu acabei de falar E... E FNAF 2 também Tanto por ser a máscara, né? Porque tem máscara nesse jogo Mas eu vou explicar para vocês mais para frente Deixa eu sair aqui dos extras E como vocês podem perceber Estou me movendo com o mouse, ó Está exatamente assim Eu estou me movendo assim, ó Eu estou mexendo com o dedo praticamente Deixa eu sair aqui do... É meio difícil, assim Conseguir clicar nas coisas Deixa eu ver Deixa eu clicar no play aqui É só ficar aqui um milhão de vezes que vai, ó Aí, foi Agora Né? Diferente do... Dos Five Nights A gente pode escolher a nossa própria noite Bom, como é mais ou menos já ser a função do jogo Que tem que fazer Eu vou ir direto para a noite 5 e tal Eu vou tentar direto passar ela Né? Mas podia ter uma noite 6 Mas tudo bem Tranquilo É da noite 1 até as 5 Mas... Se tivesse uma noite 6 seria bem da hora Ou se tivesse Custom Night também Acho que a Custom Night faria todo sentido Porque tem 3 animatórias só Mas... E se o Tio Abacaxi for fazer mais... Mais beta do jogo, né? Incluindo Custom Night, enfim Não é o que ficar aqui na noite 5 e jogar Aí pronto Sobreviu a noite E agora nesse certo momento São 11 horas da manhã Né? Acho que o esquema não precisa nem abrir a câmera Pra falar a verdade Aí aqui eu coloco a máscara Aí ó Quando o golem prende aparece Eu tenho que colocar a máscara Aí já apareceu assim Mano Eu vou abaixar o golem aqui Tá certo Mas o Jump Scare desse jogo Ele assim É muito alto Assim, muito alto Tipo isso que dá até medo Assim mano O Tio Abacaxi realmente Fez um trabalho impressionante Me deixa com medo agora Beleza Por isso que eu não preciso nem abrir a câmera Pra falar a verdade Pra vocês abrirem a câmera Só sem clicar no monitorzinho aqui, tá? Tem uma fatia de pizza Se eu estivesse ainda Trabalhando nesse lugar Com a miripatia E tem esse negócio aqui Que parece Um pneu Acho que é um ventilador, né? Dizendo mais precisamente É, acho que o esquema é só colocar a máscara nessa noite 5 Não tem muito segredo O Femme da T-32 também não muda muita coisa Tá? Já vou mostrar pra vocês Quando eu passo essa noite 5, né? Mas o... Cara Trabalho realmente impressionante Nem eu É... Conseguiria fazer esse jogo É, até conseguiria, né? Mas Ia dar muito trabalho Assim mesmo Né? Pra falar a verdade Essas portas aqui Elas não fecham É... Os animatronics Vai aparecer os olhinhos dele Como no Five Nights at Candy's E aí quando aparecem os olhinhos deles Você tem que colocar a máscara É uma função bem diferentizinha das outras Né? Mas vou continuar aqui no nosso Fin... Finais setantes, né? Finat É, Finat Galera, não adianta se eu ficar com a máscara Até o final da noite Por mais que eu fico com a máscara É o... O Golden Freddy vai me matar Então eu tenho que... Só colocar a máscara quando ele aparecer Só colocar a máscara quando for necessário Beleza Já é uma hora da manhã Tá meio bugado ali Porque tá aparecendo duas... Dois números um Mas enfim Vamos continuar aqui a nossa gameplay Beleza Tamo bem Né? Duas horas da manhã O único problema do jogo É que a hora passa muito rápido O problema é que é uma hora a menos, né? Além de ser meia-noite É... Onze horas da noite Né? Então é uma hora a mais Que você tem que ficar sobremesa Então é sete horas Literalmente Mas tranquilo, né? Já tem seis minutos de vídeo E ainda tá nas duas da manhã O único problema é o horário desse jogo Que é muito longo Se fosse no horário normal do Five Nights Eu não sei se é no horário normal Ou tá demorando mais Ou tá... Passando muito rápido Eu não sei Não tem como saber exatamente o tempo Né? De cada horário Será que eu libero uma noite seis Se eu passo a noite cinco? Eu não sei Ou será que eu ganho uma estreninha pelo menos? Pô, se for isso Eu vou gostar pra caramba, hein? Ou se liberar uma noite seis Se lá vai que tem uma noite secreta Nunca se sabe, né? Mas a gente só vai saber se passa essa noite O jogo tá disponível na Game Jot Tá? Acho que eu vou deixar o link na descrição Pra vocês conferirem o jogo Tanto o 21 quanto o 22 O jogo só realmente muito bem feito Apesar de ser quase a mesma coisa, né? Tá perfeito Aí, beleza Quatro horas da manhã Falta só mais duas horas Pra gente sobreviver Tranquilo Por enquanto Até agora Os dois animatronics Que estão ali no palco Não Apareceram na porta É muito estranho isso Tá, é O que aconteceu? O jogo Eu nem entendi o que aconteceu Eu tomei jumpscare Os três animatronics Apareceram ao mesmo tempo Ah, eu zerei o jogo? Nossa, eu pensei que eu tinha morrido Nossa, achei muito estranho Obrigado por jogar Você podia ter feito Takes for Play em português, né? Nossa, zerei o jogo, gente Ah, mas eu não ganho nada Eu não ganho uma estrela Eu não ganho costume night Mas tá aí, galera Final Fantasy 20 Agora vamos pro Final Fantasy 202 Né? E é isso aí Nossa, eu pensei que eu tinha morrido Velho Também muito Tipo Deu Apareceu os três animatronics ali E ferrou, né? Ferrou de vez pra mim Mas Nossa Então Esse é o final do jogo A gente morre Jornal de 2005 Lá apareceu não sei o que Não deu tempo de ler Né? Cara Que bizarro, mano Mas enfim Vamos pro Final Fantasy 202, né? Será que é a mesma coisa? Será que muda as técnicas? Será que muda as táticas? Não sei A gente só vai saber Se a gente jogar o jogo, né? Bom Agora estamos no Final Fantasy 202 Né? E como você pode perceber Na tela inicial Agora as animatronics Estão um pouquinho diferentes Né? Como você pode fazer Dar mais macabro Vamos ver os extras aqui de novo Pra ver como que os animatronics estão Ai, consegui Ah Tá Esse é os animatronics velhos Ah, por isso que eu estou nesse visual Tá Tem como ir pro lado Ô palhaço É Eu acho que esse é o animatrick Que tava na Na fotinha lá Da Do Do negócio Tá, então agora tem um animatrick a mais Que é o O palhaço Eu não sei o que ele faz Não sei o que é dos extras Beleza Agora vamos aqui Jogar Pronto Bom Vamos direto Vamos ir pra noite 1 Ou noite 5 Eu não sei Ah, sei lá Vamos Ir pra Noite 5 Vai Beleza Vamos lá então É o mesmo lugar Só que A diferença é que tá Meio que destruído Nossa, o monitor tá amarelo A fatia de pizza tá amarela Nossa, já começou colocando a máscara Olha, a máscara também tá no visual macabro Da hora Ah, o palhaço Ele vai espalhando balões pela 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 minha sala E eu tenho que estourar Nossa, a função da horinha Nossa Tá de paramente o abacaxi Cadê as meia noite Está tranquilo por enquanto Tá, vamos ver como é Como é que vai ser o final aqui A gente vai eliminar as 72 Né Nossa, mano Como tem a função do palhaço, mano Muito criativo Sério Nossa, a fatia de pizza tá amarela, velho Eu não comeria não Deve estar envenenado aí Eu não sei Se eu estou escutando esses barulhos de porta Se de alguém bater em alguma coisa Sei lá Será que tem que fazer alguma coisa Ou Né Não entendi essa Beleza, ok Agora já deu uma hora da manhã Mesmo Mesmo número ali bugado Nossa, e agora a hora Tá passando rápido, hein Tanto no outro jogo lá É um ano pra passar uma hora Não é mentira Será que eu consigo clicar no Ah, eu consigo clicar No balão Mesmo com a máscara Tá Acho que nesse jogo aqui Deve ter a mesma função, né Não Ficar com a máscara pra sempre Porque senão O Creepy me ataca Vou deixar o link dos dois jogos Na descrição aí do vídeo Pra vocês conferirem Tá Manda o canal dele também O link dele vai estar na descrição também O link do canal Caso vocês queiram conferir Beleza, duas horas da manhã Tá, o horário nesse jogo Deve estar passando mais rápido Do que no No primeiro jogo Mas tudo bem Coloca a máscara Beleza Aqui Estoura o balão Tranquilo É, não tem o que falar, né Se eu ficar sobrevivendo Aqui até as 5 da manhã Né, que eu pensei Que era as 6 Eu acho Não sei se é as 5 ou as 6 Gente, eu não vi Beleza, já deu as 4 horas da manhã Mais uma hora A gente Sobrevive aqui EGG, né Praticamente Cara, não deu pra ler direito Ali o final Do Final Fantasy X 1 Eu fiquei mais Distraído com Com o de upscar Que eu tomei Dos 3 animatronics juntos Imagina nesse Nesse jogo aqui Vai ter os 4 animatronics juntos Na Na minha sala, né Detalhe Mas vamos lá Tamo tranquilo aqui Nada com o que nos preocupar Só falta mais uma hora Pra gente sobreviver A GG, acabou Aí, apareceu Os animatronics juntos Não tem como sobreviver Por mais que eu coloquei a máscara Aí, ó Vou morrer Sabia Jornal de 2009 Depois de 5 dias Tá, eu acho que vai estar traduzido Aí na tela Nossa, passou 4 anos depois do Final Fantasy X 1 Então é isso Tá, então é isso, pessoal Esse foi aí os 2 jogos Do Tio Abacaxi Tanto Final Fantasy X 1 Quanto 2 Joguei as 2 noites 5 2 noites 5 Meu Deus Joguei as 2 noites 5 Mas espero que vocês tenham gostado Aí desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like É super importante no canal Não esquece de se inscrever no canal Caso você não for inscrito E ativa o sininho Da justiça Porque tem vídeo diário Quase todos os dias Aqui no canal E é isso, pessoal Um tchau E falou BELIEVE IT OR NOT I'M WALKING ON AIR I NEVER THOUGHT I COULD FEEL SO FREE BELIEVE IT OR NOT